Oi, povo de Deus, aqui quem fala é a manhinha de vocês. Gente, hoje pela manhã eu estava aqui assistindo o jornal e Deus me dava o Salvo 27. E a blíbia que eu dei para Iala é uma blíbia que tem uma letra enorme. Mas como vocês sabem, as minhas vistas para perto é horrível. Mas vou tentar ler porque aqui quem manda é Deus. Amém? Se eu tiver dificuldade não é porque eu não sei ler não, viu? É porque as minhas vistas estão assim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Aleluia, Senhor. Consegui. Bom, eu quero dizer a vocês que está difícil de vocês acharem pessoas para não colocar o pé para vocês caírem. Tá? Está difícil vocês acharem pessoas que lhe dê a mão quando vocês caírem. A coisa mais fácil hoje em dia são os inimigos. É inimigo em igreja, é inimigo em família, é inimigo em vizinhos, ou seja, inimigos por todas as partes. Mas eu quero dizer a vocês que aquele que nos guarda não dorme. Eu quero dizer a vocês que quanto mais vocês orarem, quanto mais vocês forem ao joelho, todos os seus inimigos caem por terra. Então eu vou sempre dizer a vocês duas coisas. Três. Agradeça a Deus ao acordar. Segunda. Orem. Acabou de escovar, nem escove os dentes. Acabou de acordar, nem escove os dentes. Vai logo para o joelho. Amém? Três. Não confia em ninguém. Se antes o mundo não era para se confiar, agora está pior. Vocês vão ver sempre eu pregando a mesma ladainha. Ai, manhinha, só fora não confia em ninguém. É! Para não confiar em ninguém. E acabou. Só confia em Deus. Tá? O resto é resto. Amém? Fiquem na paz do Senhor.